Bora que bora Não sei se a gente faz alguma coisa com pressa vai pro youtube Bora que bora mané Outro xang de novo Vou dar pra pegar o muro Eita porra Esse ai tem nem chance Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Ai Ai Vai me surfa Tenho Ai tomo Valeu Valeu To fica bom ultra Mais da letra Esse ai já foi ouro na passada Bora que bora Bora que bora Bora que bora Moleque é bom no triângulo Depois ele está Muitos Muitos Vamos lá. Vamos lá. Manda a arma e dá um chute. Alô, irmão. Até a próxima. Manda a arma e dá um chute. 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 Manda a arma e dá um chute.